Hoje esse vídeo eu vou fazer em memória da família Vili, que está sepultada neste túmulo. Perderam suas vidas juntos. E aqui estão. Estou no interior do cemitério municipal, creio que seja municipal, da cidade de Roque Gonzales. Esse município fica pertinho da Argentina, que divide a Argentina e Roque Gonzales é o rio Uruguai. Aqui basicamente foi colonizado por europeus, assim como toda a região das missões. Sem esquecer que os primeiros moradores daqui foram os índios guaranis. Inclusive o nome da cidade, Roque Gonzales, se dá um mártir, é um padre jesuíta que foi morto pelos índios guaranis enquanto os catequizavam. O cemitério fica numa região bem tranquila, aqui do ladinho a gente consegue ver a vegetação. Aqui nós chamamos dessa área verde de potreiros, onde ficam os gados, as vacas, os bois, os cavalos. E ali ao longe a gente consegue ver a cidade de Roque Gonzales. Uma cidade relativamente pequena, tem em torno de 7 mil habitantes. E a base da economia é a agricultura, como a maioria dos municípios aqui da região. Eu observei aqui no cemitério, o quanto os túmulos são bem cuidados aqui, eu não vi nenhum túmulo abandonado, descuidado. Realmente aqui a comunidade preserva bastante a sua memória. Logo adiante encontrei um túmulo que me deixou bastante emocionada, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. É um túmulo de uma família, de uma família toda que faleceu no mesmo dia. Quando eu cheguei na frente desse túmulo, eu fiquei paralisada. Eu quase não acreditei na data que eu vi. Cinco pessoas da mesma família faleceram no dia 20 de janeiro de 1988. A primeira é a Angela Goetzvili. É uma moça que nasceu em 1967. Ela tinha 21 anos quando faleceu. A Neuza, Neuza Goetzvili, nasceu no ano de 1969. Ela tinha 19 anos quando faleceu. E esse menino, o Edson, nasceu em 1971. Tinha somente 17 anos quando faleceu. Confesso que fiquei alguns minutos paralisada, sem reação diante desse túmulo. E desse lado aqui está o pai e a mãe, o Castilho Vili, que nasceu no ano de 1938. Castilho tinha 50 anos na data dos fatos. E embaixo a sua esposa, a Ivone Goetzvili, nascida em 1939. Ela tinha 49 anos. E o Antônio Goetzvili, ele nasceu e faleceu em 1960. Foi uma criança, provavelmente, natimorta. Procurei muito saber o motivo dessa tragédia, mas eu não consegui encontrar. Mas eu ainda vou procurar. É bem provável que essa família tenha sofrido algum tipo de afogamento. Uma vez que aqui tem dois grandes rios. O rio Uruguai e o rio Ijuí. Então, não tem como o nosso coração não ficar pesado e consternado, não é? Então, vamos olhar deste túmulo aqui. Isso vai nos acalmar um pouco. É o túmulo de um casal que viveu junto por muito tempo. É o seu Roque. Aqui ele está ao lado da sua noiva. Ela é muito bonita, muito linda. Os dois jovens e felizes. Com uma vida toda pela frente. E viveram essa vida, com certeza. E aqui é a dona Nair, que faleceu com 74 anos. E o seu Roque faleceu com 72 anos. O interessante é que eles faleceram no mesmo ano e com uma diferença de seis meses. A Nair partiu primeiro, em abril. E o Roque a seguiu, em outubro do mesmo ano. Tem um coração em cima da sepultura, onde está escrito A tua simplicidade e o teu sorriso fizeram da vida um paraíso. Acredito que essa frase descreva a vida do casal. A leveza da vida do casal. Essa sepultura do Albino a Rodrigues Renner, que faleceu em 1994, aos 78 anos. Eu creio que ele tem algum parentesco com o João Renner, que eu mostrei no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui em cima. Ele é tio do fundador das lojas Renner. Terra e sangue das missões. Terra das águas, da energia, espera a terretudo. Então agora eu deixo vocês com umas imagens da saída da cidade de Roque Gonzales. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Deixe em seu comentário, sua opinião. Isso é muito importante. Eu agradeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.